Nesse vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como que eu construí um beat no estilo da Oclan, Orochi, algumas músicas do Don Like que é um beat muito mais ambiente que valoriza muito a bateria, beleza? Então bora lá! Fala rapaziada, eu chamo o Jovem CJ e como você já viu na introdução desse vídeo vou mostrar pra vocês como é que faz então um trap instrumental ambiente que valoriza muito a bateria e mano, meus alunos, meus amigos falaram que tinha muito a ver com o Clan, Orochi e também com algumas músicas do Don Like então não deixei definido, deixei esses três aí pra gente curtir esse tipo de instrumental, beleza? Se você já tá curtindo o tema desse vídeo, dedão no like aí, você sabe que é a métrica mais importante atualmente clica no like e comenta alguma coisa aqui, pode ser qualquer coisa, comenta, beleza? Se você não é inscrito, também se inscreva porque você tá vacilando, se você não é inscrito, né? Tá vacilando! Tamo muito perto de 50 mil inscritos e eu conto com você pra gente chegar lá Não se esqueça que nos primeiros links na descrição tem os cursos mais bravos de produção musical e também me siga no Instagram se você não me segue ainda, arroba Jovem CJ todos os dias eu posto caixinha de perguntas lá, respondendo perguntas e dúvidas que vocês têm, beleza? Então, só chegar lá, arroba Jovem CJ Lembrando, última chamada rapaziada, que semana que vem, segunda-feira, começa a jornada da mixagem A oportunidade que você tem pra aprender a mixar e masterizar com qualidade profissional Não tem outra chance rapaziada, vamos pra cima, semana que vem E lembre-se que eu vou abrir, e lembre-se que dia 12, quinta-feira, eu vou abrir as inscrições pra terceira turma do Mix e Master na Prática com desconto e com atualização 2.0 do curso completamente atualizado Fechou? Então, acompanha a jornada da mixagem e entre no Mix e Master na Prática se você quer aprender de fato como mix e masterizar uma música profissionalmente E agora sem mais delongas, tela do HDL estúdio aberto, bora conferir como é que faz esse instrumental Bom rapaziada, esse beat foi completamente construído em cima do One Shot Kit Cristal dos meus alunos 6E e também do Fermi, beleza? São alunos que já participaram da minha Masterclass e tudo mais Estão despontando demais e recomendo demais vocês comprarem, é super barato, super acessível Eu vou deixar o Instagram deles aqui pra você adquirir Como que aconteceu esse instrumental? Eu tava aqui batendo cabeça, voltando a produzir hoje ali, fiquei uma semana, uma semana e pouco sem produzir Eu falei, cara, tem que brincar com uma coisa mais ambiente E aí, trouxe esse tom de pluck aqui e fiz uma base harmônica com esse tom de pluck Bem simples, né? Me baseando sempre com a nota de Fá sustenido, beleza? Minha base é o Fá sustenido E fiz essa sequência aqui completamente intuitiva Não utilizei nenhuma escala de fundo pra me basear, só fiz mesmo Ficou desse jeito Pode ver que eu deixei uma nota bem curtinha aqui no canto E, cara, essa texturização desse pluck é absurda de foda, beleza? Aí já começou a trazer a característica pra mim da música Aí o que eu fiz? Ah, mano, vou colocar um padrão de acordes em cima disso Peguei a mesma composição que eu já tinha feito ali, ó Se você observar, ó, é a mesma coisa, ó Essa parte de baixo E complementei pra fazer um padrão de acordes, né? Como vocês sabem, um acorde é um conjunto de três ou mais notas sendo tocadas sequencialmente Então, juntas, né? Então eu escolhi mais um tom De pluck E coloquei essa brincadeirinha aqui Só pra deixar diferente Mesmo a ambientação Todo aquele ritmo, toda aquela vibe Pra deixar um pouquinho mais ambiente ainda Os dois juntos já estavam sonhando muito bem Muita qualidade nesse One Shot Kit, mano Aí por último eu senti que eu precisava de uma melodia para refrão, beleza? E aí fui eu novamente brincar com quem não quer nada Totalmente intuitivo, rapaziada Fazendo umas escadinhas ali Literalmente dei um play Nas duas melodias principais que faziam base pra mim, harmônica E criei essa melodia aqui em cima de um lead, beleza? Esse daqui, ó Bravo! E aí eu criei isso aqui Básico e objetivo, beleza? Aí eu já tinha uma melodia para fazer ponte, refrão e duas melodias ambientes Só que eu senti, pô Preciso de mais coisa nessa música Preciso de mais coisas E aí que entra uma das partes mais importantes Que é uma das melhores dicas que eu posso dar pra vocês Quando vocês estão fazendo melodias, beleza? Quando vocês estão fazendo esse trabalho de som design Dentro do sample de vocês Usem ascentes, beleza? Ascentes são diferentes sons Que nem sempre são instrumentos Mas que complementam demais a música Então, por exemplo, eu comecei com esse ascent aqui Coloquei ele sequencial É tipo um toquezinho Com bastante reverb, com bastante delay Depois esse aqui É tipo uma flautinha Também com bastante Bastante textura, né? Bastante fundo, reverb, delay E por último, um gritinho, beleza? Deveria ser um grito Mas, pô, muito bem feito Traz toda uma harmonização Cara, esses dois ascentes aqui Esses três, na verdade Complementaram demais a música Então aí eu já tinha uma melodia super rica Mesmo que não tivesse tantos instrumentos tocando ao mesmo tempo Eu tinha esses ascentes que complementavam demais o sample Como você pode ver aqui, ó Pelo menos se eu colocar esses três juntos Você vai ver que é outra coisa Muito louco, né rapaziada? Você vê a ambientação que dá nisso E aí eu já podia puxar a bateria Ringshot pra fazer as marcações Aí já trouxe o meu poderoso hi-hat, né? Hi-hat aqui muito mais intuitivo também Não utilizei o two steps Preferi fazer bastante row Nas notas abaixo A nota de dó E ficou dessa forma Bem simples mesmo Bastante row, né? Descendo uma escadinha O ringshot Beleza E também coloquei umas percursões Como por exemplo o open-hat Abrindo o beat E também Um ringshot fazendo Uma brincadeirinha de fundo Em algumas viradas E aí se repete Na segunda parte E por último Mas não menos importante E é bem interessante Eu ressaltar isso aqui Eu não utilizei kick Nesse beat aqui Eu preferi não utilizar Mas aí fica em cargo de cada um Geralmente eu utilizo Nesse daqui eu preferi não Utilizar Tenho uma boa punch Esse airway E aí desenhei notas Do airway Exatamente no mesmo padrão Nas mesmas notas Que eu tinha desenhado A melodia Com as mesmas escadinhas Tudo mais E valorizando muito O instrumental Ficou dessa forma Vocês viram que esse airway Uma estética Eu tinha que ir fazendo Esse beat crescendo E as partes rimadas Seriam as partes mais de boa E aí quando chegasse No refrão Eu colocava todos os elementos Que é basicamente O que a gente faz Na maioria das músicas Mas esse daqui Ficou Show de bola Inclusive Estava esquecendo uma coisa Está faltando isso aqui Está faltando isso aqui Quase que eu esqueço Tagzinha Agora sim Vamos lá Olha esse beat rapaziada Essa ambientação Olha o espaço Para o MC rimar rapaziada Usar tabacos de fundo Uma ponte agora Sempre cada ambiente Cada sequência de oito tempos Ali eu faço Alguma modificação No beat E agora eu faço Aquela ponte zona Qual está a melodia Já Chamando o refrão E aí quando o refrão Vem Vem com todos os elementos Juntos Basicamente isso rapaziada Beat ambiente Que tem muito espaço Para o MC rimar E ao mesmo tempo Valoriza a bateria Fechou Você curtiu esse vídeo Novamente pedi para você Deixa o dedo no like Explode o dedo no like Ajuda demais Você sabe que a métrica Mais importante E também comenta O que você achou do vídeo Ou comenta qualquer outra coisa Pede um vídeo novo Um tema de vídeo Não sei Me ajuda aí A chegar A marca de 50 mil inscritos Vamos continuar Propagando esse canal Mais e mais Beleza Não vamos deixar parar Esse movimento Fechou E lembre-se Semana que vem Jornada da Mixagem Eu aguardo você lá Fechou Eu vou ficando por aqui Meu nome é Jovem CJ Falou Tchau 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 Tchau